Que bom tê-la aqui! Seja bem-vindo ao nosso segundo devocional no mês de outubro. Nosso assunto de hoje é, fazer algo e não apenas olhar. Esse devocional se refere à nossa leitura dos capítulos 5 a 8 de Zacarias. Hoje mergulhamos nos capítulos 5 a 8 do livro de Zacarias. Esses trechos nos trazem visões e mensagens que têm grande relevância para nós. Em Zacarias 5 vemos a visão do rolo voador, que representa a justiça de Deus varrendo o pecado da terra. É um lembrete de que o pecado não passa despercebido diante de Deus. Ele é santo e justo, e sua justiça prevalecerá. Isso nos desafia a examinar nossas próprias vidas. Temos permitido que a justiça de Deus remova o pecado de nossos corações? Estamos dispostos a abandonar nossos maus caminhos e buscar a santidade? Mas aqui temos uma esperança. Jesus Cristo levou nossos pecados na sua cruz e se tornou justiça por nós diante de Deus. Creia nele e seja salvo hoje. Em Zacarias 6 somos apresentados a quatro cocheiros. Eles representam os espíritos que andam pela terra, cumprindo os propósitos de Deus. Essa visão nos lembra que Deus está ativo e soberano em nosso mundo. Ele dirige os eventos e trabalha através de seu Espírito Santo para cumprir seus planos. Em nossas vidas devemos lembrar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas parecem incertas. Podemos confiar em sua orientação e propósito supremo. A cada passo seu, Deus está te acompanhando. Cristo prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele está agora aí com você. Os capítulos 7 e 8 nos trazem uma mensagem sobre a verdadeira adoração e justiça. Deus não está interessado em cerimônias religiosas, mas em corações sinceros que amam a justiça e a misericórdia. Ele nos chama para viver vidas que refletem seu caráter. Essa é a importância de nosso testemunho como igreja. Somos chamados a ser uma luz para o mundo, demonstrando amor, compaixão e justiça em nossas ações diárias. Nossa oração hoje é para que à medida que contemplamos as visões e mensagens do livro de Zacarias, sejamos desafiados a buscar a justiça, a confiar na soberania de Deus e a viver vidas que o honrem. Que nosso culto a Ele não seja apenas em palavras, mas em ações que glorificam o seu nome. Que tal começar a mudar isso hoje? O que você tem feito? Você tem feito algo para seu próximo? Por que não levar um alimento no seu carro para dar a um pedinte num sinaleiro, participar de alguma ação num hospital? Pense em algo diferente nessa semana para fazer por algum dos pequeninos de Cristo. Chegamos ao fim de nosso Devocional Diário. Não deixe de compartilhar essa mensagem, vamos fazer a vontade de Deus, demonstrando gratidão pelo amor incondicional e gratuito que nós recebemos dEle. Não deixe de nos seguir em nossas plataformas para sempre receber nossos conteúdos diários e semanais. Deixe um comentário ou nos mande uma mensagem dizendo algo que queira compartilhar, como um pedido de oração. Que Deus abençoe nosso dia e nosso início de semana.